Mas vou começar pedindo pra você dar uma olhada numa foto aqui no nosso telão. Uma foto de uma mulher, essa é a Isabel. Essa foto tem mais ou menos quase 10 anos. A Isabel era casada, 32 anos de casamento, a descoberta de traições. E aí ela depois, pouco depois desse período, ela se separou. E aí a gente tem fotos da Isabel hoje. A Isabel com uma... Com muita atenção o olhar da Isabel. Um olhar muito, muito provocante. Um olhar muito vivo, assim, né? E aí eu queria conhecer a Isabel e trouxe a Isabel até te falar... Desse trabalho aqui. A Isabel foi uma decisão que não deve ter sido fácil. Se separar depois de 32 anos, não é uma decisão muito tranquila. Não, nenhum. Que nós não tínhamos mais. E aí a gente vai, é óbvio. A luz dela. Então eu acho que a Isabel mostra um exemplo de... Que é uma delícia falar não. Você faz... Mas eu quero... Não. Ah, me dá. Nessa... Como é que você fez, assim, na sua primeira aproximação? Depois de 32 anos, pra você conhecer alguém? Se não teve uma barreira? Se não teve um receio na hora de contar essas histórias no livro? Não usa verde, mas botava um casacão preto por cima. E tudo é você. Você tá usando camisinha? Segurança, hein? Beleza? Que essa conversa que a gente tá tendo aqui de uma forma muito natural, ainda é muito desconfortável na casa de muita gente. É muito difícil pra muita gente falar sobre isso. É difícil falar com os filhos sobre a sexualidade dos filhos. Imagina falar sobre a própria, né? Não é tranquilo. É um... Eu imagino, assim, que deva ser um exercício, né? Eu tenho vergonha de comprar a camisinha. Ele entrou na farmácia com uma nota de 50 reais, disposto a comprar a camisinha. Camisinha não, né? Não sei. É. Isso aí. Exatamente. Porque eu pedi... Agora eu queria falar da oportunidade, né? Das mulheres... Tem uma pesquisa da USP que mostra que 67% das mulheres brasileiras com mais de 60 anos têm vida sexual ativa. Porque também tem isso, quando as mulheres vão ficando mais velhas, é como se ninguém mais falasse sobre sexo, né? Então, as pesquisas mostram que não, elas têm uma vida sexual ativa, só que talvez tenha uma diferença. Não se fale tanto sobre isso do que quando você é jovem. A Voz Brasil. Ele acabou de contar uma história ótima que eu vou dividir com todo mundo. Quem inscreveu ele pra participação foi seu filho e a banda. É, todos os filhos, né? Todos os filhos. Todos os filhos. Vou cantar. Até os meus 20 anos de... Você fez o quê? Até os 20 anos? Não, não. Com tudo. Fiz tudo na vida. Eu acho que foi tão bom. Fui ajudante mecânico. Eu fui office boy. Eu fui ajudante pintor de faixa. É isso, eu acho que... Mas aí a música sentia que você estava vindo junto com toda uma galera que está aí também com muita gente de qualidade há anos na música e que você se sentiu meio representando todo mundo. É, é... Engraçado, né? As pessoas... E isso a gente fala com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita honra. Porque é isso, né? É, a gente fez isso. E o cara que me encontra na rua e fala, olha, Tony, eu estou... Talento, né? Sim, sim. Tem a questão de oportunidade, né? Tudo isso você deposita na música, na sua interpretação, o seu... Não tem só a ver com música. Você já canta por ela também. É muito incrível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.